Olá, meu nome é Guilherme Aguiar, eu sou professor de língua portuguesa e trabalho há 20 anos com a preparação de candidatos ao CACD. Eu tenho um recado para você que estava preparando-se para a prova do concurso e que foi pego de surpresa com suspensão da data da prova. Agora não é hora de desanimar. O importante é concentrar-se nos estudos, manter o foco, até porque o concurso vai acontecer em algum momento e é necessário que você esteja bem preparado. Foi pensando nisso, foi pensando em você, que o Clipping resolveu lançar um novo módulo do curso de aprofundamento. Esse módulo é completamente independente dos demais, ou seja, você pode cursá-lo mesmo que não tenha cursado ainda nenhum módulo do curso de aprofundamento e é um módulo em que se pretende revisar todos os principais conteúdos cobrados na prova do TPS, bem como exercitar também as estratégias necessárias à resolução consciente das questões propostas. No caso da língua portuguesa, nós vamos trabalhar com simulados semanais, vamos dizer assim, em que as situações que costumam estar presentes nas provas do TPS são reproduzidas por meio de questões inéditas. É uma grande chance de manter o foco, de manter-se preparado. Se você ainda não fez sua matrícula, corre lá, até porque as vagas são limitadas. Eu espero encontrar você no meu curso. Até mais.